Saíram doces de dar água na boca dessa prova, mas são as sobremesas do Rodrigo e da Adriana que vão decidir qual será a equipe vencedora. Temos até agora 3 pontos para a equipe vermelha, 2 pontos para a equipe azul. E acho que a gente concorda que os dois pratos empatam. Vitória da equipe vermelha hoje. Parabéns, meninas. Estava na hora, né? Eu acho que as meninas fizeram melhor do que a gente e elas venceram. Parabéns para as meninas. O que aconteceu? A gente quis ameliorar os meninos. A gente queria usar bigode também. Vocês ficaram muito melhores que eles de bigode. O bigode representa a nossa vitória hoje. Ah, eu adorei. Eu adoro estar de bigode. Vamos à primeira recompensa de vocês, né? Aleluia! Vocês saem daqui hoje e vão patinar. Eu espero que vocês tomem muito cuidado, porque a Isabela já cai na cozinha sem os patins. Equipe azul, além de limpar as duas cozinhas, tem 10 quilos de cebola esperando vocês. E eu preciso que vocês troquem o óleo das duas fritadeiras. Ok, chefe, chefe. Obrigado, pessoal. A primeira vitória é ótima. Eu acho que já estava na hora, já. E foi umas proteções dessa para o Bertolazio amanhã. Eu nunca tinha patinado com esse tipo de patins, mas eu acho que eu consegui pegar rapidinho. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Se andar de patins pela primeira vez foi maravilhoso. Quer competir? Não. Não. É chaponeza! Obrigada, meninos. Essa foi a primeira de todas as próximas que iremos ganhar. Você pode se dar mal, né? Meu Deus do céu! Ai, cara, castigo, né? Castigo foi feito para a gente aprender. Chegou a hora de vocês chorarem ainda, né? Tem mais 10 quilinhos de cebola para vocês chorarem bastante. Não precisa chorar nada agora. Descascar a cebola, cara, não está com nada. Sério que é só descascar? Não, para de ficar falando. Para, para que eles arrumam outra coisa para a gente fazer. Vou parar. Não dá uma ideia. Abra a boca e falo que está fácil demais. Vamos parabenizar quem me deu a ideia que eu não me lembro. Agora vamos picar a cebola bem picadinha para mim, por favor. Rodrigo ainda me fala de picar a cebola. Cara, a gente já tinha terminado de descascar. Mô, com vontade de matar o Rodrigo. Rodrigo, você vai fazer tudo, velho. Na boa. Vamos chorar, galera. Agora vamos chorar. Rodrigo, você está na merda. Me p*** agora, hein? Salve os infernos. Primeira sensação de derrota que a gente tem, né? Até então a gente foi vitorioso. Rodrigo, eu estou com uma raiva de você, mano. Ah, mineiro, para de mimimi. Corta a cebola, eu, hein? Meninas, as minhas manzitas estão cheirando a cebola. E agora é só focar no serviço, fazer tudo certinho e assim por diante e chegando na final juntas. Boa tarde. Boa tarde, Chef. Finalmente uma recompensa para a equipe vermelha. Vocês se divertiram? Muito. Voltaram inteiras? Sim. Bom, vamos lá então. Vamos passar o menu de hoje. Nas entradas voltam a salada caprese e o steak tartare. E eu vou ter agora também um bacalá mantecato com polenta. Primeiro prato, risoto alnero com lula, raviolone de gema com manteiga de sálvia e pasta alla norma. Segundo prato, bacalhau com creme de espinafre e bife de tira com farofa de ovo. Sobremesa, rabanada com creme inglês. Vocês têm duas horas, a gente abriu o restaurante. Aí o trabalho. E começa o pré-preparo. Daqui duas horas, o restaurante será aberto para mais 50 convidados. Sabemos que não vai ser fácil fazer esse pré-preparo, né, das carnes. O chefe quer um corte padrão. Dois dedos. Isso é dois dedos. Isso aqui é um dedinho e nada. É muito relativo você pegar dois dedos meus e dois dedos de uma pessoa igual o Júlio, por exemplo. Que tinha uma mão desse tamanho. Então, dois dedos do Júlio era quase meia peça de picanha. Quem tá cortando picanha, isso aqui é exatamente o padrão. Qualquer coisa diferente disso não vai ser servido. Gente, pra que esse ovo cozido? Farofa. A farofa é o ovo frito. É o ovo frito. Não é cozido. É o ovo mexido. É o ovo mexido. Nossa. Não é. Nossa, o quê? É o ovo mexido. É o ovo mexido. Eu pego mais. Não precisa falar, nossa, que escroto. Cuida do seu que eu faço a minha beleza. Obrigada, viu? Acho que elas ficam com raiva de mim e acham assim, vamos eliminar a Val e daí a gente faz uma equipe mais unida. Mas a verdade não é isso, porque elas não são unidas. Isso é um creme, cara, pra abanada. Sim. Calma aí. Dá licença. É em quente, hein? Pode deixar. Tá talhado, tá? Tá pra coar? Olha, se é assim, eu não sei. Mas que ficou bom pra c****. Ficou. Eu quero que vocês rapidamente me indiquem um líder. Bruno. 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 Eu não concordo. Ok. Pra mim, ele não é um líder da equipe. Mas não fiquei com inveja. Eu acho que se a equipe o vê como um líder, tudo bem pra equipe. Vocês, mesma coisa, um líder? Quem? Zapa. A Carrie. Gente, tem que chegar no consenso. Eu não tô entendendo, gente. Cada uma tá falando um nome. Dá pra me dar um nome só? A Japa. A Japa. Adriana. Ok. Bruno, eu quero que você divida as praças do time vermelho. A Japa e Mari, carnes. Val e Carrie, massas. Isa. E Ana. Entrada. Eu procuro colocar as pessoas ali onde eu sei que vai dar problema. A mesma coisa, Adriana. Rodrigo e Zé na entrada. Léo e Renan na massa. Bruno e Diego na nossa parte. Pro Léo. Ele é mais atrapalhado, então eu botei ele junto com o Renan pra dar uma atrapalhada maior. Tô abrindo o restaurante, hein? Armando. As portas do Hell's Kitchen se abrem para o quinto jantar da temporada. Quem vai dar adeus à cozinha mais temida do Brasil? Comanda a mesa dois, três pessoas. Uma caprese, um bacalhau, um tartar, segue. Um risoto, um raviolone, uma pasta lanorma, segue. Um bacalhau e dois bifes de tira. Ok, chef. Um ao ponto e um bem passado. Entenderam? Sim, chef. Rodrigo. Fala. Dá uma olhada nessa caprese aqui, por favor. Faltam mais queijo. Mais uma rodela de tomate, mais uma rodela de queijo. São seis rodelas de tomate e seis de queijo. Eu sou um excelente cozinheiro assim como o Zé e a gente vai tirar essa praça de dentro. E esse tartar perdido aqui no passe? É do primeiro da mesa, só tá faltando ele levar, chef. Só tá faltando ele levar, não. Tem mais coisa, né? Eu tô esperando o resto da mesinha. Sim, ele vai levar, chef. Tá pronto, a gente tem que me avisar, Rodrigo. Eu sei, eu vou antechei. Preciso me avisar, velho. Nem sabia que eu tava levando, meu. Tá, desculpa, chef. Foi mal, Zé. Desculpa. Quem fez essa polenta aqui? É, eu adorei ela, chef. Mas não fui eu que fiz a polenta. Fui eu, chef. O que você colocou aqui dentro que não é polenta? Coloquei cebola. Quem colocou cebola? Por que colocou cebola? Tem cebola na receita? Não me lembro de cabeça agora, chef. Não, não lembro de cabeça, você não inventa o que não tem. Entendeu? Entendi, chef. Sim. Além do alqueta cheia de grumo, mal feita, dá tempo de fazer outra? Não, chef. Óbvio que não. Sabe o que você vai fazer? Vai pegar delas. É difícil, né? Você ouvir o chef gritando com você, deprimente. Eu tinha na minha cabeça, não sei por que, que a cebola ia na receita, vai na receita, né? Eu tenho que correr pra cozinha das meninas e prestar um pouco delas pra continuar o serviço. Você não precisa que corte essa aqui pra mim. Tá. Quantas? Isso aqui é a sua, eu só não tenho entendido. Essa não é, essa é a minha. Essa é a sua. Essa é dela, isso. Tá, então eu preciso... Quantas? Já trouxe a polenta? Já trouxe a polenta? Já trouxe a polenta? Tá aqui, chef. Tá nessa praça? Não, chef. Então sai daqui. Sim, senhor, chef. Não com a polenta, é dele a polenta. Chega, dá a polenta ali. Mas eu vou cortar pra ele, chef. Não vai cortar, você tá nessa praça? Não. Pega a polenta e deixa lá, já fez merda. Sim, senhor, chef. É lógico, quando você comete um erro, sempre passa pela sua cabeça, fiz merda. Vai subindo, vai subindo. Pode ir? Pode. Pode ir, pode ir? Já leva a sua. Aham. O menino de hoje, a princípio, muito tranquilo. Mas acredito que se a gente se organizar bem, as coisas fluam da maneira que o chefe Bertolosa quer. Tem mais uma torrada, não? Tem esse, chefe, peraí. O andamento da praça tá muito bom, tá tudo perfeito, tá tudo organizado. Tá, agora a gente tem um tartar e um bacalhau. Um tartar e o quê? Um bacalhau. A gente manda todos os pratos certinho. Tudo ok. Rizão. Obrigado. É agora, né? Pode entrar com o manjericão de agora? O risoto tá pronto. Tá pronto? Pode mandar. Pode. Pode? Vamos montar a primeira mesa e a segunda? Sim, senhor. O risoto eu monto aqui, vocês não entenderam isso até agora. Perdão, chefe. Eu quero experimentar, inclusive. Dá pra trazer a panela? Sim, senhor. Ô, vem aqui, vem aqui. Não. Quem fez esse risoto? Fui eu, chefe. Você tem problema com cor? Olha isso aqui. Não, tá bem mais cinza, chefe. Isso aqui é cinza. Sério. Pois é. Eu quero padrão, eu quero igual. Isso aqui não é o risoto alneiro, isso aqui é o risoto algrídio, que é cinza. Certo, chefe. Dois minutos, chefe. Ah, você vai fazer um risoto em dois minutos agora? Como é que é a manja? Eu vou misturar aqui, chefe. E tentar deixar ele mais nele. Vai tentando, gastando toda a tua tinta de lula até você não ter nada. Porque isso tem que entrar dentro do grão, faz ficar preto. Porque é preto esse risoto. Certo, chefe. Vou fazer ficar preto. Mete bronca nesse aí, velho. Ó, vai um saquinho desse pra cada dois risotos. Tentei diversas vezes voltar, assim, a me concentrar dentro do serviço e tentar soltar as coisas, mas, meu, acabou atrasando tudo. Renan, não entra na minha praça, meu por favor. Não, não sei, eu só tirei porque você tava mexendo na outra. Se não, a gente se confunde. Esse risoto vai uns quatro minutos, mais ou menos. Pode tacar fogo na bunda dele aí, viu? Tá, tá com fogo, bastante fogo. Eu tenho seis mesas de massa liberada já, sendo que a primeira meia hora atrás. Sim, senhor, chefe. Eu fiz sempre da massa. Faz da massa e eu faço. Eu não sei mexer com essa massa daí, mas ela te explicou direitinho, lembra? Não, mas eu prefiro fazer risoto hoje. Eu fiz duas vezes massa. Na verdade, eu não sou muito boa de massa. Se você puder ficar na massa, eu te agradeço. Ela quer fazer só risotos, porque ela... Não quer fazer outras coisas. Vai ficar nós três, nós dois, nós três. Vocês fizem muitas vezes risotos, Val. Não, mas é muito difícil. Abre também. Por favor. Porque ela falou, ela não sabe. Manda ela fazer o pênis. Ela não faz nada. Vai fazer no pênis, senão ela tá... Vai atrasar a praça. Vai ser muito delicado. O pênis já tá aqui, Dani. A dificuldade é na massa da Kelly. Não estão uniformes. O filme está colando na massa. Eu dei essa filme. F*** massa, merda. Massa? F***. Meu dificuldade foi só por causa eu não tinha jeito pra separar massa no filme. Dá uma olhada no que a Val fez. P*** aí. Hoje ela faltou com respeito comigo. Ela errou a massa do pré-preparo. Com bastante cuidado pra não desperdiçar. Só tiro uma, tiro da praça. E aqui, ó. E aí eu uso... Isso, ó. A Carrie tem uma dificuldade de abrir os saquinhos. Põe o recheio no meio. Sim, eu sei. A gema e fecha. Sim, sim, eu sei. Essa parte. Onde está de ovos? Ovos estão ali. Tem que montar praça. Vamos. Vamos montar da praça, gente? Gente, gente, o que eu acho mesmo é que ela não colocou semolina dentro do filme. Gente, essa parece muito líquido, gente. Essa creme de ravioli. Quem fez isso? Eu. Você acha que não é muito mole? Ele tem que ferver. Não, tudo bem. Porque ele é só creme de leite. Tá bom. Compreendeu. Só as faze de sol. Eu tô preparando. Vou bater. É porque ele tá separando. O creme que eu preparei começa a separar. Porque é um creme muito gorduroso. Mas é muito simples. É só bater o creme de volta que ele recupera. Você bate? Eu pensei agora. Eu vi. Não, não. Ela tem uma dificuldade de montar o molho. O molho que eu monto, o saquinho que eu abro. Gente, vocês precisam se organizar, vocês duas. Depois desse prato, vocês me devem mais três cabelolos. Tá bom. Em vez de ficar puxando massa duas horas, em vez de ficar olhando a massa cozinhar, que não vai mudar nada se você estiver olhando ou não estiver olhando. E cuidado, porque essa massa pode estar crua, porque não ficou nem um minuto aí. Você? Aí sim, você vai lá, faz a massa. Você, em vez de ficar puxando essa sua tese, faz massa. Eu preciso de mais três raviolones. Sim, chef. Vocês vão ficar esperando o quê pra fazer? Vou montar o prato, chef. Vocês estão tão perdidas que nem com o Waze vocês conseguem sair daqui hoje. Sério, eu não fui perdida. Desculpa, foi tão c**** como isso. Carry, carry. Eu vou stick ali. Desculpa, Waze. Vou usar o Google Tradutor agora. You're lost. No, I'm not. You're lost. No. No. Quando ele fala, o Google Transleitor. Sério, eu não fui pedido nem pouco. Nem pouco mesmo.